A produção de motos Harley Davidson no Brasil somou 6.200 unidades em 2019, registrando uma alta de 8,9 sobre o ano anterior. Os licenciamentos totalizaram 6.100 motos, anotando a crescima um pouco menor, de 5,8%. Foi o terceiro ano seguido de alta tanto nas montagens como em venda. A fabricante atribui o avanço no mercado local à adoção de um bom conjunto de estratégias para a operação brasileira, que inclui lançamentos e eventos voltados aos clientes. Até 2022, a empresa lançará diferentes modelos em todo o mundo, inclusive de baixa cilindrada. Em 2020, a marca comemora 22 anos de operação da unidade instalada em Manaus. A rede de revendas conta atualmente com 25 lojas distribuídas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.